Gente, é o seguinte, durante as férias aconteceu um negócio que vai entrar para a história, acho que da evolução humana. Porque a gente sabe que a invenção do computador foi um marco, né? Desde, se compara a invenção da roda, invenção do fogo, da energia elétrica, da camisinha, né? São coisas que ajudaram bastante a gente, o meuzinho até hoje não é pai, só por causa da camisinha. Enfim, coisas importantes para o crescimento da humanidade. E esse verão aconteceu uma delas, que eu estou olhando aqui agora. Vocês sabem o que é Instagram? É o seguinte, gente, eu vou explicar, porque muita gente não tem. É, isso é verdade, a gente é um programa que fala para o Brasil inteiro. Olha só a nossa audiência, estamos em primeiro lugar, gente. Bota a musiquinha no primeiro lugar. Nem tem isso, mas dá para ver que, olha, meuzinho, tem 5 bilhões de pessoas assistindo a gente. E nem 5 bilhões de pessoas estão no Instagram. O Instagram é uma rede social de fotos. Você pode baixar no seu telefone esse aplicativo e você começa a postar fotos do seu dia a dia. Virou uma febre entre as celebridades. Minhãozinho, os caras mais top against Schwarzenegger tem. Mostra o Schwarzenegger botando uma foto aí. Puff Daddy tem, mostra aí. Aston Kutcher, Luciano Huck, Carolina Dickman, Ivete Sergalo, Cláudia Leite, Jim Carrey, Anderson Silva, Neymar, Obama, Thiago Leifer, Gustavo Lima, Daniel, Cristiano Ronaldo, Daniel Vinicius, Lady Gaga, até o Mano Brown tem Instagram. Essas fotos que a gente mostrou foram eles mesmos que postaram. Eles mesmos, não é que alguém tirou. Eles têm o aparelho de celular e eles postam. Igual a gente, quer ver, minhãozinho? Vamos postar uma agora aqui, olha. Olha, vocês vão ver como é que é. Vou tirar uma foto. E aí, olha aqui, ela vai pro Instagram, ó. Mostra ela aí no meu Instagram. Tudo isso aí que vocês também são foto minha. Eu, nos meus momentos de lazer, na minha intimidade, ficando gigante. Você pode seguir também o Legendários e ver o Mionzinho sentado no toco. Mostra aí a foto. Tá vendo? O Instagram é a maior diversão. Só que agora, chegou ele. Ele que sempre faz a diferença onde está. Augusto Liberato! Ele entrou no Instagram, gente. E a partir de agora, toda semana no Legendários, a gente vai levar pra você que não tem Instagram, o update semanal do Instagram do Gugu. Porque o povo brasileiro tem o direito de saber o que acontece na vida de Augusto Liberato. Eu amo você, Gugu. Vou dar um beijo na sua boca um dia. Vamos lá, para aí. Eu falei alguma coisa? Eu não falei nada. Replay, eu não falei nada. Eu amo você, Gugu. Vou dar um beijo na sua boca um dia. Querido, vamos falar sério agora. É, quer dizer, eu falei sim um pouquinho. Eu vou dar um beijo na boca do Gugu e vou morrer no Instagram. Olha só, o Gugu Liberato começou o Instagram com essa foto aqui, ó. E sabe qual foi a legenda? Olha que cara feliz. Você já viu o Gugu assim? Sabe o que ele escreveu? Nesta segunda, no Dentista. Olha como ele vai feliz pro Dentista, o Gugu. Ninguém vai tão feliz assim pro Dentista. Sabe por quê? Porque o Gugu não precisa fazer nada. Olha como é branco esses dentes dele, meuzinho. É cada tecla de piano, o Dentista vai lá, só faz assim, ó. Tá pronto. Próximo. Não tem muito o que fazer. E aí, logo na sequência, já veio o primeiro highlight. Essa foto, meuzinho, foi pra toda a internet. Foi pra tudo quanto é jornal. Sabe por quê? Porque o Gugu botou uma foto sem camisa. Olha a foto que ele colocou. Foi essa. E sabe o que ele escreveu? Ele escreveu assim. Às vezes, a gente se troca na rua mesmo. Faz parte. É um pouco de mentira isso. Por que não faz parte? Você pode entrar na van. Você pode pedir pra entrar num banheiro. Eu acho que o Gugu quis mostrar a boa forma. Porque olha como o Gugu tá forte, meuzinho. O saradão, cheio de costela, tem até um negócio saindo aí da barriga dele. Acho que é um alien, né? Mostra o alien saindo aí da barriga. Tá vendo? Essa é a dieta do Gugu. Ele enfiou um alien lá dentro, comeu as gorduras, aí ele ficou pago. E depois do alien, vai embora. E ele fica pago. É uma boa dieta essa. Eu gosto do Gugu, sabe por quê, meuzinho? Porque ele é um cara que tem classe. Ele tampa o mamilo. Não é? Por que mostrar o mamilo? É desnecessário. Fica vulgar. Você pode ser sensual sem ser vulgar. É só aprender com o Gugu aqui, ó. Tapando o mamilinho. Aliás, uma outra pergunta, né? Se o Gugu falou que se troca na rua mesmo, quem mais se troca na rua? Mostra aí. É isso. Tá vendo? O Gugu tá andando na rua, ele vê que uma pessoa precisa de uma casa, ele se troca, bota o terno e vai entregar a casa pra pessoa no meio da rua. Porque casa se entrega de terno. Não pode entregar a casa de camiseta branca assim. Nem se camisa, né, meuzinho? Se algum dia você for entregar uma casa, meu amigo, enfia um terno. Igual o Gugu liberado. Aí, na sequência, o Gugu colocou essa foto. Gosto de levar esperança nesse quadro do programa. Esse abraço não tem preço. Bonito, né, meuzinho? Só que, na verdade, tem preço sim, gente. É a casa. Vê se eu passo lá se essa mulher me dá esse abraço. Não me dá esse abraço, não. O preço desse abraço é um belo de um domicílio novo, né? Até eu daria um abraço no Gugu se ele fosse dar um tapa na minha goma lá. Vê se o senhor chega lá e fala assim, ô, vou fazer um vale a pena vídeo com você, senhora. Vê se ela me dá esse abraço aí. Tem preço sim. E o Gugu mostra mais um pouco da sua casa nessa foto aqui, ó. Que coisa estranha. Ele fala assim, Alguém sabe me dizer que planta é essa que apareceu no jardim da minha casa? Pô, Gugu, se você não sabe, como é que eu vou saber? Eu não sei nem onde você mora. Eu não sei nem que planta é essa. Como é que eu vou poder avaliar aí a jardinagem da sua residência? Sabe por que a borboleta tem esse círculo enorme na asa? E aí, Gugu, posta uma foto um pouco sem sentido, meuzinho. Olha isso aqui. É uma borboleta. E aí ele escreve assim, Sabe por que a borboleta tem esse círculo enorme na asa? Tipo, não. E ele não dá a resposta. Então, não fez nenhum sentido. E aí chega mais um grande highlight. Olha essa foto. O Gugu escreveu assim, Acabei de acordar. Não, ele não escreveu assim, ele escreveu, Acabei de acordar. Olha os inchados, barba, como fazia, morrendo de preguiça. Gente do céu, eu nunca tinha visto o Gugu, você não sabia que o Gugu tinha barba? O Gugu tem barba aqui, ele acorda com a barba pra fazer, meuzinho. Tem, olha aqui, ó. Tem que avanhar, que olha lá. Tem que fazer a barba, o Gugu. E tá com muita preguiça, tá com o olho inchado. Aí, na minha época, aí não era sono, não, né? Isso aí era... Carrinho de artista, né? Agora, gente, isso daqui foi um divisor de águas no mundo da internet. Steve Jobs inventou o iPad pra que esse momento acontecesse. Olha essa foto. É demais. E aí, sabe o que o Gugu tá pelado? O Gugu tá de sunga, segurando o iPad. E sabe o que ele falou? Atendendo a alguns pedidos, uma foto mais descontraída. Descontraída é maravilhoso. Ele ainda é irônico. Ele fala assim, ó. Atendendo a alguns pedidos, três no máximo. Não, Gugu, o povo quer ver você, Gugu. Você é um cara bonitão, as mulheres gostam de você, querendo ver você. Tá com boa forma, sorridente. Que iPad grande demais. Esse iPad parece um fichário. Ó, tomada do Gugu é de três buracos, ó. Ó, o Gugu tem uma coisa moderna na casa dele. Fico feliz, porque pelo menos o Gugu não vai morrer em choque, né? Não vai puxar o dedo nessa tomada. E aí tem outra. Olha essa. Vocês não vão acreditar. Vocês estão preparados pra ver o pintinho amarelinho do Gugu? Ele vai mostrar. Olha aqui. É ele mesmo. Minha calopsita, que aprendeu a soviar meu pintinho amarelinho. Ele escreveu isso mesmo. Esse é o verdadeiro pintinho amarelinho do Gugu. Tá vendo o Instagram? Que maravilha. A gente nunca imaginou que viria o pintinho amarelinho do Gugu. E o Gugu lembrou um dia clássico da história da TV. Ele botou essa foto e escreveu quando o ator belga Jean-Claude Van Damme foi ao meu programa. Ele deu um show de simpatia. Não só de simpatia, né? Ele também deu um show de ó... de veião. Ficou de veião maluco, solto no meio do palco. Lembra isso. O que é isso? E o homem se empolga pra caramba. Ô! A Gretchen fez o bichinho perder o controle, meuzinho. É, a Gretchen tem um bom Van Damme. Meuzinho, o Instagram faz a vida muito mais legal. Semana que vem, a gente vai te mostrar o que o Gugu postou ao longo dessa semana na rede social dele e o Instagram. Eu amei esse quadro.